Molon, que institui regras e instrumentos para eficiência pública. Relator, deputado Aroldi, pela aprovação, com a palavra, deputado relator Aroldi de Oliveira. Obrigado, presidente. O projeto de lei 7.843, de autoria do nobre deputado Alessandro Molon, foi oferecido a esta casa no intuito de instituir um conjunto de instrumentos para a promoção da eficiência na administração pública. A proposta alcança a administração direta e indireta dos três poderes, as autarquias, fundações, empresas controladas pelo poder público, em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, bem como as concessionárias de serviços públicos. Peço para passar direto, então, agora, ao relatório, senhor presidente. Esse é o projeto. Agora, no relatório, haverá mais esclarecimentos. Voto do relator. Trata o ilícito e o autor, deputado Alessandro Molon, de iniciativas que, neste momento, se afiguram indispensáveis à administração pública. A proposta pretende examinar, aperfeiçoar e simplificar os processos e práticas administrativas, dando-lhes objetividade, eficiência e segurança. Somos, em princípio, favoráveis à iniciativa em seus termos gerais. O Brasil viveu um longo ciclo de construção de controles burocráticos que precisa ser rompido para que a simplificação de procedimentos ofereça menos percalços e custos ao cidadão e às empresas. Na busca de maior desempenho da economia e de recuperação da produtividade, os custos impostos pela ineficiência da máquina pública precisam ser drasticamente reduzidos. Do alcance da proposta. O alcance das medidas, conforme o artigo 2º da proposta, é amplo, aplicando-se não apenas à administração pública e às entidades sob seu controle, mas, igualmente, a empresas detentoras de concessão, permissão, delegação para as prestações de serviços públicos. Entendemos ser inoportuno impor essas obrigações a empresas privadas, ainda que prestadoras de serviços públicos, pois as suas relações com o Estado, por um lado, e com o consumidor e cidadão, por outro, estão reguladas por contrato. Na maior parte dos casos, obrigações de atendimento são impostas por normas de órgãos reguladores, sendo mais ajustadas a cada caso e mais exigentes do que as da proposição em exame. No caso do setor de telecomunicações, apenas para citar um exemplo, a Resolução 632, de março de 2014, da Anatel, aprova o regulamento de direitos do consumidor desses serviços. É um instrumento de mais de 100 artigos que alcança aspectos tão diversos na relação entre usuário e operadora, como as formas de atendimento, a preservação do histórico de demandas do consumidor, a operação das centrais de atendimento, a obrigação de atendimento presencial, o atendimento por terceirizados e representantes, os procedimentos de contratação dos serviços, a cobrança, a contestação, ou seja, todos os processos relacionados ao ciclo de relacionamento entre indivíduo e empresa, com as peculiaridades próprias das telecomunicações. Em todas essas disposições, busca-se preservar os direitos do consumidor e a economicidade no relacionamento entre as partes. Note-se ainda que a própria competição entre os serviços e a permanente busca de ganhos de produtividade pelas empresas são motivadores poderosos da eficiência. Em vista dessas considerações, apresentamos a emenda número 1, que suprime o inciso 3º do artigo 2º da proposta. Também... O presidente, eu vou pedir ao senhor para obter um pouco mais de silêncio, que eu estou tentando acompanhar a leitura do relatório, do relatório, está com muita dificuldade.